Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a linha Abelie Royale da Guerlain Então se você gosta dessa linha, se você tem vontade de comprar algum produto da linha Fica aqui comigo porque eu vou explicar tudo sobre ela Bom, antes de mais nada, sim pessoal, é uma linha cara, é uma linha de luxo É uma linha que tem muita pesquisa, muito desenvolvimento, matéria-prima de primeira Então é claro que toda linha que entrega isso pra você vai ser mais caro mesmo Então essa linha da Guerlain, ela é uma linha que foi desenvolvida específica para correção De alguns probleminhas que nós não gostamos muito Como rugas, linhas finas, firmeza, ela dá um efeito lifting na sua pele Então é uma linha anti-idade mesmo, com muito estudo aí por trás Para realmente entregar resultados para vocês Eu acho muito importante antes de mostrar o produto, conhecer um pouquinho Essas especificações até para que você decida depois Se você quer algum produto e se vale a pena também Eu amei essa linha, eu quis testar desde o início Porque é uma linha que contém mel e geleia real E eu amo tudo que é de mel O mel é um conhecido milenar Ele tem um poder muito grande, anti-inflamatório, de cicatrização Então sempre que eu vejo algum produtinho que tem mel Eu já logo quero testar E não foi diferente com essa linha da Guerlain Eu pesquisei muito antes, muito mesmo Sobre toda a história, sobre todo o produto E achei fantástico tudo que está envolvido aí por trás No desenvolvimento dessa linha Um detalhe muito importante que eu acho legal vocês saberem É que este mel da Guerlain é o mel mais puro e cicatrizante do mundo Não foi a Guerlain que descobriu isso Foi um médico francês que usava este mel na cicatrização de cirurgia dos seus pacientes Aí foi realizado um estudo em conjunto E em 2010 a Guerlain lançou esta linha Então é uma linha que promete em 40 dias Trazer resultados visíveis para o contorno do seu rosto Para rugas e para linhas de expressão Eu é claro, queria todos os produtos da linha Porque não sou boba nem nada A linha tem uma infinidade de produtos E daí eu escolhi alguns produtos Que foram os meus favoritos Ainda tem alguns das minhas wish list Dos meus favoritos Que eu penso em comprar mais pra frente Mas eu comprei alguns que eu queria muito E estou amando Fui comprando aos poucos Não comprei tudo de uma vez Aproveito muitas promoções Que sempre tem na Sephora Porque gostamos de promoções E eu consigo comprar os produtos com um preço um pouco menor E ainda ganho alguns mimos Então eu vou mostrar para vocês Alguns dos meus queridinhos escolhidos E que eu tenho neste momento O primeiro produto da marca Que eu adquiri Foi este aqui Que é o óleo Eu acho que ele é bem famoso Já muita gente fala dele Tem ele Então este foi o primeiro produto Que eu adquiri Ele é um óleo Mas é muito interessante Porque esta solução Que tem aqui neste vidrinho É uma solução aquosa Ele é diferente de todos os óleos Que eu já testei Ou tenho Porque ele não é oleoso Então ele é em cota gotas O que é bem legal Bem aquoso Então é como se fosse uma aguinha E nesta aguinha aqui Tem muitas propriedades Mas o óleo mesmo Está aqui embaixo Está vendo que tem Várias cápsulas aqui E é nessas cápsulas Nesses pequenos caviar Que fica o óleo E o óleo Que está aqui dentro Nessas cápsulas É o óleo de mirra Para quem não sabe O óleo de mirra Ele é um conhecido milenar Ele é considerado Um óleo muito poderoso Com efeito antibacteriano Cicatrizante Com alto poder de cura Então é usado assim Em muito, muito séculos Em toda a história E daí quando você vai usar Você vai mexendo ele assim Não pode chacoalhar Porque se você chacoalha As bolinhas de dentro As cápsulas vão se estourarem Então você chacoalha O produto assim Até que está vendo Todas as bolinhas Fiquem aqui no líquido Aí eu costumo passar sempre Três, quatro gotinhas No máximo Ele não deixa Seu rosto oleoso A marca diz Para você colocar na mão Essas três, quatro gotinhas Depois você Mexer Que é onde as cápsulas Vão se abrir E daí você Passar Em todo o seu rosto Eu gosto muito De usar esse óleo Também Junto com a base Eu pego a base Coloco uma gotinha Que eu coloco dele A base já fica linda A pele já fica um glow Então eu gosto Bastante dele O cheirinho É uma delícia E você nota Uma grande diferença Ele absorve Super rápido Super redor Depois tem esse aqui Que é a loção Que seria O primeiro passo Da rotina Após a limpeza Também é uma loção Bem aquosa Tá? Vou até pôr ela aqui Para vocês verem É uma aguinha mesmo Tem um cheiro Bem gostosinho E tá vendo? É como se fosse Uma aguinha Que também É uma aguinha Cheia de propriedades E o interessante Eu sempre uso Após a limpeza E o interessante É que essa solução Essa loção Você pode usar Inclusive Em cima da sua maquiagem Por cima da sua maquiagem Em alguns pontos específicos Como o bigode Por exemplo Ela é super grande Ela tem um preço legal Então vale a pena Também é algo Que vai durar Bastante Então Vale muito a pena Depois Outro produto Da marca Que eu gosto Bastante É este daqui Que é um serum É o Be Glow Né? Que ele é um serum Hidratante E ele Traz luminosidade Para a sua pele Deixa a sua pele Com glow Luminosa Saudável Então é um serum Que você pode usar No lugar do creme Deixa eu passar aqui Para vocês verem Tá vendo? Ó Então é um serum Que dá para vocês Usarem no lugar do creme Usarem antes do creme Aí é vocês que decidem E ele deixa Olha Tá vendo? E ele dá Assim uma luminosidade Bem bonita Para a pele Ele tá hidratando Tá preenchendo A sua pele Então Vale muito a pena É uma textura também Que absorve Super rápido Né? É bem gostosinha Então eu amo Este serum Aí uma coisa também Só voltando Importante Que eu deixei de falar Desse óleo É que este olhinho aqui É... Além dele hidratar Promover o efeito lifting Né? Encher a sua pele Ele também Penetra até a última camada Da sua pele Então isso é muito legal Porque nem todos os serums Os óleos hidratantes Tem essa penetração Tão profunda Então Ah, e esse aqui também O Big Glow Você pode usar também Por cima da make Tá? Então é bem legal isso Você pode usar Para preparar a sua pele Você pode usar depois Também alguns pontos específicos Em cima da sua make É um serum Que eu gosto muito Ele tem um cheiro Gente O cheiro da Guerlain É um cheiro muito característico É... É uma fragrância Né? É um cheirinho Muito gostoso Muito rico mesmo E eu amo Este serum aqui O outro produto Que eu gosto muito É este aqui Né? Nessa embalagem preta Linda Deixa eu ver se dá para ver aqui Ele é um balm cicatrizante Na verdade Ele tem um poder De regeneração Muito grande É uma consistência Bem grossinha Né? Ele tem uma consistência Bem grossa E ele vai fazer E ele vai fazer Meio que É um balm de De reparação Embora ele tenha Essa consistência Bem grossa Quando você passa Na pele Ele absorve Bem rápido Então quando eu uso Este aqui Este balm De hidratação Quando eu quero Um booster Na minha pele É... Por exemplo Se eu sinto Que algumas áreas Estão mais ressecadas Eu passo ele Ou se eu sinto Daquele dia Que a minha pele Está precisando De mais hidratação Eu passo ele Antes de dormir No rosto inteiro A pele acordar Linda E gosto de passar Também nesses cantinhos Aqui, né? Aqui do nariz Aqui da boca Que costumam ressecar mais Então eu gosto Muito dele É um balm Reparador Com alto Alto poder De hidratação E o outro produto Que foi o último Que eu comprei Recentemente Eu já tinha testado Ele lá na Sephora Mas não tinha comprado Porque ele é um produto Mais... É um pouquinho mais caro Este daqui E ele é um duplo serum Tá? Então você pode ver Que ele tem Duas partes, né? Então tem esta parte Aqui mais clarinha Que parece um creme Tem uma textura Mais de creme E esta outra parte Aqui que parece Uma gelainha E quando você Aperta ele Sai... Ele traz os dois Juntos E já faz a mistura Então... Deixa eu ver Se vai dar pra vocês Verem aqui Tá vendo? Ó E já traz a mistura Então você vai passar No seu rosto E no seu colo Já vou passar aqui Porque o produto é caro Não vamos desperdiçar Né galera? Então você pode Passar no seu rosto E no seu pescoço Também tem um cheirinho Super agradável É uma textura Bem gostosa Ele sobe muito fácil Da sua pele Nenhum desses serums Aqui Ou qualquer um Desses produtos Eles deixam a pele carregada Ou deixa a pele oleosa Muito pelo contrário Todos eles tem Uma rápida absorção Mas deixa a pele Bonita Então este serum aqui É um serum Anti-envelhecimento Né? Ele vai fazer um efeito Lift na sua pele Vai hidratar Vai preencher rugas Linhas de expressão Deixar você com uma Pele mais renovada O legal Desses produtos É que eles acabam Né? Fazendo também Uma esfoliação química E o legal É que não agride Sua pele Então mesmo você Que tem a pele sensível Você pode usar tranquilamente Se você tem a pele oleosa Se você tem a pele seca Qualquer tipo de pele Pode usar essa linha E o outro produto Que eu também tenho Que eu gosto muito É este aqui Que é o creme de olhos É um creme de olhos Bem potente Com uma fórmula Bem rica e poderosa É... Ele Preenche rugas Diminui linhas de expressão Trabalha nas bolsas Trabalha nas olheiras Então na verdade É um complexo Assim Multifuncional Pra tratar vários problemas Ao mesmo tempo Ele tem uma textura Bem cremosinha O que eu gosto Eu gosto muito De hidratantes Eu sou a louca Dos cremes Pra área dos olhos Né? E eu gosto muito De hidratantes Que realmente O sinta Que tá hidratando Essa região Então eu gosto De hidratantes De hidratantes Mais gordos Principalmente Pra usar À noite E esse aqui Ele é bem Gordo Ai... Tem um cheiro Maravilhoso Gente Vocês precisam testar Pena que não dá Pra ir o cheiro Pra vocês Né? Mas o cheiro É uma delícia Então é um creme Que um pouquinho Só Que você passa Ele Você já consegue Espalhar bem O legal desses produtos É isso Né? Que um pouquinho Que você coloca Você já tem Uma boa Espabilidade Espabilidade E eles espalham Super bem Absorvem Super bem Né? Então eles rendem Muito também Embora eles são caros Eles rendem bastante Então ele tem na fórmula Um poderoso Complexo Dialurônico Ele também Tem na forma Mel E ele tem Na fórmula Um complexo Antifadiga Então Como eu falei Pra vocês já Ele vai estar Tratando Vários problemas Ao mesmo tempo São produtos caros Como eu falei No início do vídeo Mas na minha opinião São produtos Que valem Cada centavo Porque realmente São produtos Que vão entregar Resultado Como eu falei Pra vocês A marca promete Em 40 dias De uso contínuo Você já vê Grande diferença Na sua pele E você realmente Vê mesmo Então ele vai Trabalhar na firmeza É uma linha Antidade Né? É uma linha Focada No tratamento Anti-envelhecimento Uma linha Focada Em Rejuvenescedora Então você Precisa Analisar Né? O que realmente Você tá procurando E o que É a necessidade Qual é a necessidade Da sua pele Você precisa De todos os produtos? Não Aliás Tem Além desses Que eu mostrei Eu tenho Um, dois, três Eu tenho Seis Da linha Né? Tem mais dois Que eu quero Mas a linha Tem muitos Outros Produtos E eu acho Que você não Precisa Comprar tudo É Você pode Escolher Eu acho Assim Se você Perguntasse Pra mim Ai Não tem como Eu comprar Todos os produtos O que Que você indica Vai muito Das suas necessidades Mas eu acho Que eu indicaria O básico Né? A loção Que ela tem Um preço Bem acessível E ela é Grandona O mel Né? O olhinho É claro Esse Não pode faltar De jeito nenhum Né? E Você poderia Comprar Um creme Dos olhos Mas Creme dos olhos A gente encontra Também É claro Uns Mais acessíveis Não Com essa Tecnologia Mas encontra Então De repente Você Podia Escolher Um serum Né? Se fosse o caso Porque você Pode usar Até como Hidratante E tudo mais Agora Se você Tivesse que Escolher Apenas Dois Produtos Os dois Que eu Indicaria Pra vocês Sem dúvida Nenhuma Seriam Esses Daqui Tá? Que são Dois Produtos Daí Que já Vão Entregar Resultados Incríveis Na sua Pele Então Começar Que vai É Também E isso É a Prevenção É claro Que a gente Vai envelhecer Não existe Nada Milagroso Mas A gente Pode envelhecer Com a pele Saudável Né? Você pode Retardar Essas rugas Linhas 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 E tudo mais Então É um Pombo Completão Que vai Minimizar Seus Poros Vai Deixar Sua Pele Mais Macia A sua Pele Mais Lisa Vai Minimizar Rugas Linhas De expressões Linhas Olheiras Então Você vai Analisar Aí Se vale A pena Ou não Para você Então É isso Pessoal Quis mostrar Um pouquinho Aqui Para vocês Os produtos É uma Linha Que eu gosto Muito Eu super Recomendo Né? Ela é focada Como eu disse É uma linha Rejuvenescedora Focada Em tratamento Antidade E Eu gosto Demais Recomendo Acho que sim Os produtos Valem Cada Centavos Mas Ressaltando Que você Não precisa Ter todos Os produtos Tá bom Pessoal Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Que tenha sido Esclarecedor Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu respondo E também Me sigam Lá no Instagram Para vocês Me acompanharem Mais de pertinho Tchau Tchau